Ai, tem um creminho aqui, hahaha, tem um creminho Caralho, deu a ver a câmera, meu Deus do céu, meu Deus do céu, quase me fodi Sua rapariga Caralho, deu a ver a câmera, meu Deus do céu, meu Deus do céu, quase me fodi Caralho, deu a ver a câmera, meu Deus do céu, meu Deus do céu, quase me fodi Não, não, culpa sua Caralho, deu a ver a câmera, meu Deus do céu, meu Deus do céu, quase me fodi Caralho, deu a ver a câmera, meu Deus do céu, meu Deus do céu, quase me fodi Caralho, não vou ver a câmera, meu Deus do céu Meu Deus do céu, quase me fodi Rápido, me dê um tiro na cabeça Caralho, não vou ver a câmera, meu Deus do céu Meu Deus do céu, quase me fodi Caralho, não vou ver a câmera, meu Deus do céu Meu Deus do céu, quase me fodi Caralho, não vou ver a câmera, meu Deus do céu Meu Deus do céu, quase me fodi